Porém, apesar disso tudo, o Jorge Salgado hoje deu uma entrevista Uma entrevista que acabou saindo, que o presidente do Vasco deu E confirmou que o Vasco não tem recurso para contratar E não vai utilizar nenhum recurso para reforçar O que é uma preocupação? Ao jornalista Diogo Dantas, ele diz o seguinte Abre aspas Fizemos um planejamento sem usar os recursos da SAF Apenas do orçamento, que não é muito, mas temos um elenco competitivo para a Série B Antes de junho, a gente não tem recurso para investir Só vamos dar esse passo com a assinatura do contrato Ou seja, são duas partes aí que preocupam O primeiro é sobre o elenco competitivo para a Série B São os mesmos erros feitos no ano passado pelo Alexandre Pássaro E, é claro, a diretoria do Jorge Salgado Onde, após um carioca vexatório, sem nem sequer se classificar para as semifinais O diretor executivo preferiu continuar nessas mesmas palavras Temos um elenco competitivo Tão competitivo que a gente viu no que deu O Vasco terminando aí a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 Nem sequer entre os cinco, seis primeiros colocados E nesse ano, nessa temporada Após, na minha opinião, um carioca também vexatório O Vasco, em cinco clássicos, não conseguir vencer nenhum Um início ruim sendo eliminado para a Juazeirense na Copa do Brasil O nosso presidente falar que tem um elenco competitivo É uma situação que preocupa todos nós torcedores vasqueños E, além disso, ele deixou bem claro Que o Vasco não tem recurso para investir E, antes de junho, que seria o período que a 777 Partners vai chegar dentro do Vasco Que é a estimativa feita pela diretoria após o processo de pré-iniciação da SAF O Vasco não tem recurso para investir Ou seja, ele deixa bem claro que o Vasco vai continuar com esse elenco e com esse padrão de time E isso preocupa ainda mais Pois, volto a repetir Se a diretoria continuar com essa mentalidade Que o elenco é competitivo Que não tem recurso para investir O Vasco não vai subir Três meses, até junho, já é um grande período de Série B E depois, para correr contra o tempo, vai ficar bastante complicado Então, a gente espera que a diretoria mude o posicionamento o quanto antes Porque, se continuar dessa mesma postura até junho O Vasco não sobe Lembrando, temos 20 dias apenas para contratar e trazer reforços Antes do término de período de inscrição da primeira janela de transferência da Série B do Campeonato Brasileiro Mas, deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você achou das palavras do Jorge Salgado E o que você espera também do Vasco da Gama nessa Série B do Campeonato Brasileiro Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí Você faz um depósito simples de R$5,00 E automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo Todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito R$5,00, R$10,00 Esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet Valeu? Grande abraço E tire o proveito aí que você não irá se arrepender Valeu?